e olá amigos agora vou compartilhar para vocês aqui e para quem procura o jogo aqui o gta trilogy completo tá eu vou tá compartilhando aqui com vocês vai tá aí na descrição e quando vocês fizeram o download já vai vir prontinho aqui no esquema para vocês instalarem tá então vocês vão atrás da pasta rockstar que vai tá aqui no aqui ó no abre aqui o computador o computador normalmente vai ser já vai ver de cara aqui ó tá clicando aqui você já vai aqui no arquivo rockstar games aqui ó não confunda o gta antigo né isso aqui é os clássicos aqui vai estar pasta da rockstar e as três passam dos três da trilogia gta 3 gta vice city gta sanders e aqui vai estar no mesmo esquema né então já vai vir prontinho pasta save e você coloca lá dentro aqui também pasta save já tá aqui dentro tá é assim que você vai estar lá você tem oito compartimento que você pode estar escolhendo tá você pode alterar esse número 8 para aparecer ó por exemplo no número 2 compartimento 2 aí assim vai para todos os as modificações você pode tá alterando só que eu deixei para poder aparecer no 8 tá porque vai que você tem alguma outro save lá no compartimento 2345 e não queira substituir então qualquer coisa você faça backup a instalação é fácil tá igual demonstrei e assim vai ser para os três só e abrindo as pastas e seguindo já tem um monte aqui ó tá então deixei com alguns serviços só vou demonstrar para vocês que está funcionando então já vai facilitar a vida aí de muita gente que está procurando né igual eu e aí eu já deixei prontinho aqui pra vocês instalarem aqui tá deixa eu mostrar pra vocês ó é só pra mostrar que tá tá certinho o jo aqui ó apareceu são 8 1 2 3 4 5 6 7 e o o oitavo vai ter esse aqui que é o que vocês vão vão ter já vai estar completo só missões secundárias que não vai ter né aí seis também é opcional mas é as missões padrão mesmo que vai estar tudo completo vai ter se já vai iniciar aqui bacaninha bastante dinheiro um bocado de arma que um pacote aqui ó e aí é só só fazer o que você tem que fazer né às vezes você precisa para fazer alguma modificação alguns ou usual demonstrar para alguém ou deixar o sobrinho brincando aí sem atrapalhar o sua jogatina que está salvando então vocês que decidam aí beleza até desbloqueando ali alguns ícone então funcionando vocês podem ver aqui no vamos ver aqui na estatística tá porcentagem de conclusão está 100% mas eu não sei se o gta 3 tem algum alguma espécie de missões secundárias né corrida alguma coisa né que eu lembro tinha uma ideia né mas aí só depois vocês verem tá vai se sentir a mesma coisa já inicia lá no laute no aqui no jogo compartimento oito aqui ó barba bomba ardente seigo tá bomba ardente de seigo e olha aí 200 o colete 200 a energia vai até aparecer esse ícone aqui indicando aqui ó que foi finalizado você completou vai se cite tá estatísticas aqui aparece 100% também a conclusão tá pelo menos as missões principais então aí é só você se divertir ou fazer o que vocês quiserem fazer a gente vai procurando fazer tá tudo liberado mapa que é o principal no e também para você ter acesso a tudo aqui para explorar e procurar easter eggs sem que a sem que seja ativada o nível de procurado e tudo mais né e é isso aí também e para finalizar que o sanandres ó sanandres eu vou deixar dois vai ter dois o número 8 e o número 7 compartimento duas versões aí para vocês escolherem aí iniciar deixa eu mostrar para vocês então aqui aqui no então vai ter esse aqui ó número 7 deixa eu ver se vai iniciar todo de verde até tava fazendo ó tá tá aqui e onde é que marca diversa o progresso vai estar 51 porque tem muita missão secundária para ser completada aqui tá mas as missões principais já foram finalizada tá então tem a área de gangue aqui para você fazer também que sobrou tá tá mas as principais já foi feita agora o outro save aqui o número 8 e também vai estar em outro local contra roupa e tudo mais e e áreas de gangue completa tal beleza e as estatísticas vai tal 52 e 94 casa das missões secundárias beleza então galera vou deixar o link aí na descrição para vocês facilitarem aí a vida de vocês aqui que estavam procurando aqui pelo menos já faz download dos três numa tacada só né então se inscreva aí no canal se você não for inscrito ative o sininho e deixe seu like aí se você gostou aí da ajuda beleza então fui